Oi turma, vamos recomeçar. Namastê. E eu vou retomar o tema. Então, como eu já falei, minha formação é em ensino de língua e literatura da língua portuguesa e inglesa. Tenho formação de sânscrito por uma escola na Índia e também estudei um ano na USP. E me formei em yoga pela FMU também. E venho estudando há 35 anos autodidaticamente. Eu vou apresentar para vocês aqui hoje o significado de yoga segundo a Bhagavad Gita, porque eu considero que entender o significado da palavra yoga é muito importante. Vamos fazer aqui um mergulho nessa palavra. Vamos começar pelo significado na língua portuguesa. A primeira polêmica, yoga ou yoga? O dicionário de língua portuguesa registra a forma yoga. Por isso é completamente certo se dizer yoga. Em sânscrito, sim, é que o correto é dizer-se yoga. Porque em sânscrito só existe o o fechado. Ok? A palavra yoga vem da raiz verbal yuj, que quer dizer unir, conectar, atrelar dois bois. Daí você tem o substantivo yoga. Na língua portuguesa você tem mais de 250 palavras dessa origem. Um exemplo, dois exemplos aqui é a palavra cônjuge e conjunção, por exemplo, né? Que significa duas pessoas unidas ou uma palavra conectiva. Só para a gente ver como a palavra yoga está relacionada ao significado da união. Mas há uma polêmica muito grande sobre isso. Há quem diga que yoga não quer dizer união. Por isso que eu quero falar aqui sobre isso. Bom, continuando, no dicionário em sânscrito, o melhor dicionário que existe da língua sânscrito, que é o Monier William, ele dá várias, muitas definições pela palavra yoga. Por exemplo, atrelar cavalos e bois, uma união, uma junção, emprego, aquisição, concentração dos pensamentos, meditação, uma das seis escolas de filosofia védica, conjunção astrológica. Há muitos significados, mas se você reparar, todos eles têm uma certa relação com o sentido de união. Agora, mais especificamente, na Bhagavad Gita, que é a obra mais importante, que é o tratado mais importante e mais antigo sobre yoga, juntamente com o Yoga Sutta, que vem depois, que ele vai reverberar as palavras da Bhagavad Gita, por isso que a gente vai lá na fonte mais antiga, a Bhagavad Gita, há várias passagens com vários significados e eu vou explorar isso aqui um pouquinho para vocês. Bom, primeiro, na Bhagavad Gita se diz que yoga é equanimidade, se diz também que yoga é maestria nas ações, yoga é livrar-se do sofrimento. E também nós temos outros significados, por exemplo, a prática de yoga nos conecta ao Supremo. Através do yoga, a pessoa se une ao Supremo e o autocontrole nos coloca em contato com o Supremo, com o nosso coração. E, no fim, o verso mais enfático, no final do sexto capítulo, Krishna diz que o maior de todos os yogas é aquele que está unido a Deus. Sendo assim, você tem três usos clássicos do termo yoga em sânscrito, de acordo com a Bhagavad Gita. O primeiro, enquanto um estado elevado de consciência, que se obtém pelo autocontrole e a libertação do sofrimento. Esse é o primeiro sentido. Outro sentido é yoga enquanto disciplina ou prática para se chegar a esse estado. Então, yoga também pode ser a disciplina. E, por fim, o terceiro significado é yoga enquanto estado de união com o Supremo. Como eu falei, essa é uma polêmica. Vocês vão ouvir, vocês podem ouvir um dia que yoga não quer dizer união. Mas na Bhagavad Gita quer. No Yoga Sutra isso não está tão claro. Mas a Bhagavad Gita é muito mais explícita nesse sentido. Agora, para concluir só, como eu falei, é uma apresentação bem sucinta sobre o assunto. Eu vou apresentar aqui um grande paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição. Porque a Bhagavad Gita diz que praticando yoga, a cultura vai se conectar com o Supremo. Isso lá no décimo verso do décimo capítulo da Bhagavad Gita. Mas surge uma questão. Ao mesmo tempo, a Bhagavad Gita diz que nós nunca tivemos desconectados do Supremo. Isso é uma contradição. Se a gente nunca teve desconectado, como é que nós vamos nos conectar? Para que fazer yoga para se conectar se você nunca teve desconectado? Esse é o paradoxo. Essa é a aparente contradição. E a resposta a isso, a resposta a esse aparente contradição, é que, na verdade, nós estamos eternamente unidos e conectados ao Supremo. Porém, nós não estamos conscientes dessa união, dessa conexão. Yoga, em disciplina, uma prática nos conscientiza da nossa união com o Supremo. Esse é o ponto essencial, esse é o ponto-chave do yoga. O que é yoga? O yoga é estar conscientemente conectado ao Supremo. Essa é a minha sucinta apresentação, aqui em alguns minutos, mas é só para deixar um postinho para vocês. Eu vou compartilhar dessa aula com vocês e vou enviar para vocês. E se alguém tiver alguma pergunta agora, por favor, fique à vontade. Inclusive, o professor também, se quiser fazer alguma colocação. Bem, primeiramente, eu queria agradecer o seu tempo de poder disponibilizar isso para nós. E eu queria comentar o seguinte, comentar não, na verdade, perguntar. No sexto capítulo, no sexto capítulo Rita, que fala mais sobre a prática de yoga, a meditação, a inspiração e fala sobre outras atividades, é só o sexto capítulo que fala isso. Ou melhor, até mesmo, de acordo com o que eu tenho observado, o Patanjali, ele fala mais yoga de uma transformação de... Ele fala no sexto capítulo sobre posição, para deixar um local adequado. E toda a outra parte do Bhagavad Gita, ele fala mais sobre uma transformação de consciência, né? Eu acho que a questão é assim, a Bhagavad Gita é um tratado muito mais amplo sobre yoga. O Yoga Sutra trata de um dos caminhos de yoga. Existem quatro grandes caminhos clássicos de yoga. Karma Yoga, Yoga da ação. Dhyana Yoga, Yoga do conhecimento. Dhyana Yoga, Yoga da meditação, de Patanjali. E Bhakti Yoga, Yoga da devoção. Patanjali vai falar mais especificamente sobre o Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Ele pouco fala dos outros assuntos. Ele menciona brevemente sobre Bhakti Yoga no primeiro capítulo, mas ele não se atém a isso. Então, o Yoga Sutra, ele seria uma expansão do sexto capítulo da Bhagavad Gita. Eu já fiz, inclusive, um retiro para fazer um estudo entre o sexto, comparativo, entre o sexto capítulo da Bhagavad Gita e o Yoga Sutra. É um estudo de intertextualidade. Como Patanjali está, assim, reverberando as palavras de Krishna no sexto capítulo. Bem, então, Paulo, você quer agradecer a sua presença. Muito obrigado, muito, 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 muito obrigado. Então, eu sei que você podia falar muito mais, mas eu sei que dez minutos não é nada, mas agradeço muito, 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 muito a sua presença, tá bom? E em outra oportunidade, eu sei que você vai vir para Curitiba, já está convidado para poder ir para a faculdade também. Quem sabe até lançar o seu livro, para quem não sabe, ele tem um livro. Então, seria muito, muito auspicioso, assim, a sua presença, nessa oportunidade. Muito obrigado. Agradeço muito pelo convite e será um prazer enorme conhecer a turma pessoalmente, ok? Eu vou compartilhar depois com o professor os slides da aula para vocês poderem ter esse material com vocês, ok? Obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Jair, eu gostaria só de agradecer, foram poucas palavras, mas muito profundas, então, que dá para a gente refletir bastante. Foi excelente a sua colocação, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço. Obrigada.